Se você é um entusiasta da fotografia, um criador de conteúdo ou simplesmente alguém que ama fotografia, esse vídeo é pra você. Aqui é a Débora e pro vídeo de hoje nós fizemos uma pesquisa detalhada baseada em testes realizados por quem entende do assunto, pra ranquear os smartphones com as melhores câmeras do mercado atualmente. Ah, e já avisando de antemão, a gente selecionou só os modelos vendidos aqui no Brasil. Então alguns tops de linha como o Huawei P60 Pro e o P60 Pro Plus, que estão nas primeiras posições do ranking da Dexomark atualmente, ficaram de fora no ranking. Dito isso, já deixa aquele like pra fortalecer o canal e fica até o final porque nós deixamos o top 1 por último. Lembrando que os links de cada um, como sempre, estão aí embaixo na descrição caso você queira adquirir algum. E ao clicar você ajuda diretamente o canal. Agora chega de enrolação e bora logo pro vídeo. Samsung Galaxy S24 O Samsung Galaxy S24 não é só mais um lançamento no mercado de smartphones. Ele é um destaque especialmente pros entusiastas da fotografia, oferecendo um valor muito bom pra tudo que ele oferece. Com a promessa de fotos brilhantes e coloridas, esse celular aqui combina recursos de inteligência artificial da Galaxy com uma bateria de longa duração, superando seu antecessor, o Galaxy S23. Um dos poucos aparelhos premium abaixo de R$ 6.000, que inclui uma lente telephoto, o Galaxy S24 se posiciona como uma opção acessível entre os modelos mais atuais e tops de linha. Isso pra quem procura qualidade superior sem gastar no aparelho mais caro de todos. O S24 vem equipado com uma tela Dynamic AMOLED de 6.2 polegadas, oferecendo uma experiência visual de ponta. Isso graças a sua resolução de 2340x1080 pixels. Sob o capô, ele conta com um processador Exynos 2400 e 8 GB de RAM, garantindo um desempenho bem fluido. As opções de armazenamento também são generosas, com 128 GB e 256 GB, embora não sejam expansíveis. E as câmeras traseiras incluem um sensor principal de 50 megapixels, um ultrawide de 12 megapixels e um telephoto de 10 megapixels, prometendo capturas detalhadas e coloridas. A câmera frontal de 12 megapixels também não fica atrás. É ideal pra selfies e chamadas de vídeo. Apesar de não apresentar grandes mudanças na câmera em relação ao Galaxy S23, o S24 suporta todos os recursos de inteligência artificial da Galaxy, incluindo sugestões de edição e ferramentas de edição generativa também. E avaliado com 4.8 estrelas por 28 pessoas no mercado livre, o Galaxy S23 se destaca pelo seu desempenho excepcional em fotos e bateria duradoura, com um preço atual de R$ 5.131. A galera destaca sua excelente nitidez sob a luz do sol e a renderização precisa de cores em diferentes ambientes. Mas antes de você investir no Galaxy S24, não deixe de considerar os seus hábitos de fotografia e a importância da edição de imagem pra você. Esse é um celular ideal pra quem deseja capturar momentos com qualidade, sem necessariamente precisar de uma câmera profissional. A ausência de grandes mudanças na câmera pode não ser um fator decisivo pra muitos. Dada a qualidade já elevada das fotos produzidas. Mas resumindo, o Galaxy S24 prova ser uma escolha acertada pra quem valoriza fotografia de qualidade e recursos inteligentes em um smartphone. Oferecendo um excelente equilíbrio entre preço e performance, esse modelo aqui é uma aposta segura pra galera amante de tecnologia e, claro, fotografia. iPhone 15 O iPhone 15 representa um avanço significativo pra os fotógrafos móveis de plantão. Com um design elegante e a nova tecnologia Dynamic Island, que substitui o tradicional Note, esse dispositivo aqui traz uma experiência visual e de uso renovadas. A integração de vidro traseiro colorido e com toque suave complementa ainda mais a sua estética, o que o torna um dos smartphones mais sofisticados do mercado atualmente. E pesando só 171 gramas e operando com o iOS 17, o iPhone 15 possui uma tela de 6.1 polegadas com resolução de 2.556 x 1.179 pixels. Equipado com processador A16 Bionic e 6 GB, ele oferece opções de armazenamento de 128, 256 e 512 GB. E ainda que a capacidade da bateria não seja oficialmente divulgada, rumores indicam aí 3.349 mAh. As suas câmeras traseiras incluem um sensor principal de 48 megapixels e um ultra-wide de 12 megapixels, além de uma câmera frontal de 12 megapixels também. Esse é um modelo que se destaca demais pela atualização significativa da câmera principal em comparação ao iPhone 14, incorporando a mesma lente de 48 megapixels encontrada no iPhone 14 Pro. Acompanhado da última geração do processador A16 Bionic e avanços em tecnologia de imagem como motor fotônico e a fotografia computacional, o iPhone 15 promete novos recursos fotográficos impressionantes. E com uma avaliação global de 4.8 estrelas por parte da galera que comprou, se evidencia demais a satisfação com o iPhone 15, disponível atualmente por R$ 8.000,99 na Amazon. A qualidade de vídeo permanece excelente, é claro, permitindo gravações em 4K a 60fps e a adição de efeitos de foco curto em modo cinematográfico. A fotografia em baixa luz e a capacidade da câmera selfie de transformar qualquer selfie em modo retrato com só um toque são outros pontos fortíssimos destacados aqui também. Mas antes de você considerar a aquisição aqui do iPhone 15, lembra que apesar das suas câmeras serem excepcionais para um modelo base, elas não possuem capacidades telephoto ou macro avançadas encontradas nos modelos Pro, por exemplo. Para necessidades específicas nessa área, seria necessário investir em versões um pouco mais caras. Mas resumindo, o iPhone 15 se estabelece como uma escolha robusta e sensacional para aqueles que procuram inovação em fotografia móvel, sem necessariamente optar por um modelo Pro. Ele oferece um equilíbrio entre desempenho, design e capacidade fotográfica, o que o torna um dispositivo altamente desejável para a maioria da galera. Google Pixel 7a O Google Pixel 7a se posiciona como mais uma evolução no mundo de smartphones em foco em fotografia, oferecendo uma proposta de valor incomparável para os entusiastas da fotografia. Incorporando o poderoso processador Google Tensor G2, o dispositivo promete não só desempenho de ponta, mas também capacidades fotográficas excepcionais. Isso graças a um sistema de câmera aprimorado e ferramentas de edição bem avançadas. E ele se diferencia pela sua capacidade de capturar imagens detalhadas e de alta qualidade mesmo em condições de baixa luminosidade, além de recursos exclusivos, como modo de longa exposição e ferramentas de edição inovadoras no Google Fotos. E com um peso de 193 gramas, o Pixel 7a opera no Android 13 e possui uma tela OLED de 6.1 polegadas, com resolução de 1080 pixels por 2400. O seu hardware inclui o processador Google Tensor G2, como eu já citei anteriormente, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e uma bateria de 4.385 mAh. A configuração da câmera traseira conta com uma principal de 64 megapixels e uma ultrawide de 13 megapixels, enquanto a câmera frontal tem 13 megapixels também. As análises destacam a excelente performance da câmera, aprimorada pelo chipset Tensor G2, que possibilita recursos de fotografia avançados e edição de fotos. A tela brilhante de 90 Hz e as cores naturais nas fotos recebem muitos elogios também, enquanto a estabilização de vídeo eficaz e o rápido e estável autofoco são pontos bem fortes. No entanto, foi observado a perda de detalhes em vídeos, com cores sub-expostas em cenários desafiadores, além de ruídos em condições de baixa luminosidade. Mas com um preço atual de R$ 4.105 no mercado livre e uma avaliação média de 5 estrelas com base em 4 avaliações por lá, o Google Pixel 7a, sem dúvidas, é elogiado por ser o celular com as melhores câmeras que o Google pode oferecer. Os usuários apreciam especialmente a sua capacidade fotográfica superior e a interface do Android. Se você ficou interessado aqui no Google Pixel 7a, é importante considerar as suas necessidades fotográficas e de edição, isso porque o dispositivo se destaca bem nesses aspectos. Avalia também o custo-benefício, levando em conta o desempenho do processador e as capacidades exclusivas de fotografia. E a análise da vida útil da bateria e a consideração de alternativas com suporte de software mais longo também podem ser cruciais. Resumindo, o Google Pixel 7a surgiu como uma opção altamente recomendada para quem procura desempenho de câmera excepcional em um smartphone de gama média. Apesar do seu preço ser um ponto de contenção para alguns, as capacidades fotográficas avançadas juntamente com o processador de ponta e a interface do usuário refinada oferecem uma experiência de usuário incomparável, especialmente para a galera entusiasta da fotografia. O seu equilíbrio entre preço, desempenho e funcionalidades fotográficas faz dele uma escolha super atraente no segmento de alta qualidade atualmente. Google Pixel 8 Pro O Pixel 8 Pro, lançado em outubro do ano passado, eleva o patamar da fotografia com inteligência artificial, se destacando como a melhor câmera da categoria. Com o seu design renovado e recursos de inteligência artificial bem úteis, ele promete experiências fotográficas inigualáveis, se tornando uma escolha principal para entusiastas da fotografia e tecnologia também. O celular promete um futuro brilhante na captura de imagens, marcando seu território frente aos concorrentes, com atualizações de software por incríveis 7 anos. É isso mesmo. Esse dispositivo aqui, topo de linha, apresenta um conjunto poderoso de especificações também. Android 14, processador Google Tensor G3, 12 GB de RAM e opções de armazenamento que vão até 1 TB. A sua tela de 6.7 polegadas e a bateria de 5.050 mAh complementam demais esse hardware robusto. A câmera traseira tripla de 50 megapixels mais 48 mais 48 megapixels, juntamente com a frontal de 10.5 megapixels, promete também capturas impressionantes, beneficiadas pela abertura ampla de 1.65, que supera os modelos anteriores e concorrentes em condições de baixa luminosidade. E com um preço atual de nada mais nada menos que R$ 8.800, o Google Pixel 8 Pro recebe diversos elogios pelo seu conjunto de câmeras, que entregam uma qualidade incrivelmente sólida em diversas condições de iluminação, apoiado, claro, pelos recursos de inteligência artificial inovadores. A promessa de atualizações de segurança por 7 anos também é um grande diferencial aqui, embora haja críticas quanto ao desempenho geral e a duração da bateria. E o Dexel Mark destaca a sua performance em luz brilhante e a qualidade superior das imagens capturadas com a câmera ultra-wide também. E se você está considerando comprar o Pixel 8 Pro, é vital você ponderar sobre as suas necessidades de uso e a importância da fotografia aí no seu cotidiano. A funcionalidade de inteligência artificial e a qualidade da câmera são pontos fortíssimos, mas leva em conta a performance e a duração da bateria também, que também são pontos interessantes. E não deixe de avaliar também a importância das atualizações de software a longo prazo para a sua decisão. Resumindo, o Google Pixel 8 Pro se estabelece dignamente como uma escolha promissora para quem procura inovação em fotografia móvel e experiências assistidas por inteligência artificial. Apesar de alguns pontos não tão positivos assim, como a performance em certas condições de luz e a vida útil da bateria, as suas qualidades únicas e o compromisso com longas atualizações de software fazem dele uma opção valiosíssima no mercado atualmente. Samsung Galaxy S24 Ultra O Galaxy S24 Ultra veio para elevar o padrão para fotografia em smartphones Android, com a sua impressionante câmera de 200 megapixels e uma série de recursos avançados. Esse modelo aqui não só mantém a excelência em qualidades de imagens, mas também introduz inovações bem significativas, como aprimoramentos nos sensores telephoto e ferramentas de inteligência artificial para edição de fotos, estabelecendo um novo patamar para os entusiastas da fotografia móvel. O S24 Ultra possui uma tela Dynamic AMOLED de 6.8 polegadas, com resolução de 3.120 x 1.440 pixels, apoiada por um processador Snapdragon 8 de terceira geração para a Galaxy. Além de 12 GB de RAM e opções de armazenamento de 256 e 512 GB, e nada mais nada menos que até 1 TB. A sua configuração de câmera traseira inclui um sensor principal de 200 megapixels, uma ultrawide de 12 megapixels e dois telephotos de 50 megapixels e 10 megapixels, respectivamente. Tudo isso complementados por uma câmera frontal de 12 megapixels. Essa configuração não só promete, mas também entrega de verdade imagens com cores mais vivas e uma gama dinâmica super melhorada, especialmente em condições de baixa luz. A transição para um sensor telephoto de 50 megapixels, apesar de reduzir o zoom ótico para 5x, permite ainda assim capturas bem detalhadas com a possibilidade de zoom de até 10x, por meio de recortes em alta resolução. Além disso, o aparelho é um dos primeiros a apresentar as novas funções de inteligência artificial da Samsung, prometendo uma experiência ainda mais rica em recursos de inteligência artificial. E o preço atual do S24 Ultra é de a partir de R$ 7.900 na Amazon e R$ 8.900 no mercado livre. Apesar do seu valor elevado, as avaliações destacam seu desempenho excepcional em fotografia, especialmente em condições de pouca luz, e a utilidade das novas ferramentas de inteligência artificial também. A promessa de atualizações de software por 7 anos, assim como o modelo da Google, é outro ponto super positivo, garantindo que esse dispositivo permaneça relevante por um bom tempo tranquilamente. E se você estiver considerando comprar o S24 Ultra, vale explorar as possibilidades de desconto para conseguir o melhor preço. Apesar do preço alto, os recursos exclusivos e a qualidade superior da câmera, podem justificar sim o investimento para os entusiastas da fotografia e para a galera que deseja um dispositivo que se mantenha sempre atualizado por longos anos. Resumindo, o Galaxy S24 Ultra é sem dúvidas um gigante entre os smartphones focados em fotografia atualmente, oferecendo um pacote completo para qualquer situação fotográfica. Com melhorias significativas em relação aos modelos anteriores e características únicas, ele é uma escolha sólida para quem procura o melhor em tecnologia móvel entre os modelos Android. iPhone 15 Pro Max Conhecido como o melhor celular para fotografia do momento, o iPhone 15 Pro Max eleva demais o patamar com a melhor câmera disponível atualmente no mercado. A sua proposta vai além das fotos. Com o chip A17 Pro e uma bateria de longa duração, esse aparelho aqui redefine o conceito de smartphones de alto padrão. Com o design sutilmente redesenhado, ele se destaca não só pela qualidade fotográfica, mas também pela sua construção refinada, oferecendo uma experiência premium em todos os aspectos. Esse modelo aqui apresenta um display OLED de 6.7 polegadas, com uma resolução de 2796 x 1290 pixels, garantindo uma visualização bem vívida e detalhada. E com o CPU A17 Pro e 8 GB, ele oferece um desempenho espetacular também, capaz de rodar jogos de console e aplicativos com exigências elevadas de processamento tranquilamente. A sua capacidade de armazenamento varia entre 256, 512 GB e até 1 TB, se adaptando a diferentes necessidades de uso, embora não suporte expansão de memória. E agora falando do nosso foco principal nesse vídeo, as câmeras. Começando pelas traseiras, com uma principal de 48 megapixels e um zoom ótico de 5x, além das lentes ultra-wide e telephoto, são complementadas por uma câmera frontal de 12 megapixels, o que o torna um dispositivo incomparável para capturas fotográficas e de vídeo também. E as avaliações da galera que comprou na Amazon reforçam demais a superioridade aqui do iPhone 15 Pro Max, com uma média impressionante de 4,7 estrelas, baseadas em mais de 180 avaliações globais. E o preço, partindo de 8.400 para a versão de 256 GB e chegando a 9.689 para os modelos de 512 GB atualmente, reflete seu status de premium no mercado atual. E a destacada melhoria na lente de zoom, junto com as atualizações de Smart HDR e as capacidades aprimoradas para fotos em retrato e ambientes com pouca luz, solidificam a sua posição como celular com a melhor câmera disponível. E antes que você me pergunte o que nos fez colocar o 15 Pro Max em primeiro lugar e não o S24 Ultra da Samsung, foi a pontuação no Dexomark, já que o iPhone está em terceiro lugar por lá no ranking, enquanto o S24 Ultra se encontra em 18º. Uma diferença que consideramos bem grande. Mas antes de você investir no iPhone 15 Pro Max, você precisa considerar as suas reais necessidades fotográficas e de vídeo. Se a fotografia não é sua principal prioridade, não compensa um investimento alto como esse, porque modelos mais acessíveis já vão te atender super bem. Porém, para a galera entusiasta da fotografia e videografia, esse é um modelo incomparável, combinando um zoom ótico de 5x com capacidades avançadas de imagem e vídeo. Como o Apple ProRes e o LogCodex. A escolha do modelo também deve levar em conta o equilíbrio entre o custo e a capacidade de armazenamento necessária para suas aplicações. Mas uma coisa é fato, o iPhone 15 Pro Max não é só mais um celular, não. Ele é uma experiência de ponta em fotografia móvel e desempenho também. Com uma combinação perfeita de hardware avançado e inovações de software, ele estabelece um novo padrão para os smartphones premium. Ainda que o seu preço seja alto, as avaliações e capacidades técnicas justificam demais o investimento para quem procura o melhor em tecnologia móvel. Então, se você tem para investir num top de linha como esse, sem dúvidas ele é um super investimento que vale cada centavo para quem faz o uso desses recursos mais avançados. Mas agora me conta, qual desses smartphones você acha que tem as melhores câmeras? Deixa aí nos comentários se você é teen Android ou iOS. E se você ainda não viu os nossos últimos vídeos sobre os melhores smartphones para comprar, você precisa assistir, porque são modelos que ainda compensam demais em 2024. E para você que quer um vídeo com os modelos mais acessíveis, fica aí de olho no canal, porque a gente já está preparando para trazer no próximo vídeo da série. Mas você vai ter que se inscrever para assistir. Não esquece de deixar o like que é de graça, ativar o sininho para não perder as novidades aqui do canal e segue a gente também nas redes sociais para mais conteúdo. Lembrando que você pode encontrar a gente no Instagram quecriativo.oficial e no quecriativoofertas, onde sempre rola novidades em vídeos mais curtinhos. Então segue a gente por lá também. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!